Boa tarde a todos, o meu nome é Edir Palmeira, sou programador, já trabalho há, acho, desde os oito em final e já passei por todo o tipo de linguagem de programação, embora não seja nenhum outro a falar hoje. Naturalmente trabalho na Shortcut, uma empresa em Matosinhos e eu fui para lá trabalhar em JavaScript, para Adoberto e adoro JavaScript. Há pessoas que não aprendem. Mas gostar, mostro que todas aquelas tecnologias estão ali e mais algumas, todas aquelas que têm acesso pelo Lichet de Lisbo e Skim e coisas dessas. Não, ainda não aprendo nesta série, é uma questão de evolução. Entretanto, estive lá com os meus visitos a programar JavaScript e passei para o projeto principal da empresa que é o Matching Lab. é um software de gestão de competências. Esse software, quando eu passei por esse software, já havia muita análise feita, já havia muito... já tinha acontecido desenvolvimento nesse software e havia um sistema de desenvolvimento estilo Waterfall, comum utilizado em Projects. como era um desenvolvimento novo, as coisas foram funcionando. Peço desculpa, se pode ser a agente do Telegram. As coisas foram funcionando e até que, passado um ano de desenvolvimento, a equipa considerou utilizar Scrum para ajudar-los a um livro. O que é que vamos bem mostrar hoje é o resultado que nós tivemos. Vamos a chegar lá. Vou fazer uma pequena introdução ao Scrum. O que é que isso faz. Um bom aprofundar. Depois vou explicar o que é que nós podemos mostrar à gestão, para que eles compreendam que isto é vantajoso. E onde é que podemos mostrar a gestão. No final vou mostrar como conhecimos, se vou achar. Scrum é uma forma de organização incremental. Isto significa que o software vai ser de oportunidade às peças. E essas peças são pedidas pelo cliente. É um processo que toda a gente tem envolvida nas decisões e é um processo que é observável. Toda a gente consegue saber o estado atual em qualquer momento já. Conseguimos saber tudo o que se faz a oportunidade com o processo. É baseado no princípio da Toyota. É aplicado a toda a indústria em que o objetivo, o principal objetivo é reduzir os perdizos, tanto tempo, tanto espaço, tanto tempo, tanto espaço, acrescentar valor ao produto, e centrar toda a atenção nas pessoas que adicionam o valor. Ali tem um token de valor pela procura. O valor é aquilo que o mercado procura. Nós só vamos apresentar uma coisa ao produto, uma coisa que seja útil. E a otimização das organizações é esta partilha de informação entre o cliente e a organização. O cliente vai demonstrar à organização que produz o que é que é valioso para si. O cliente é uma parte integrante do processo de Scrum. Este processo reduz o impacto de criar um cliente em excesso, aquela coisa normal, quando nós criámos um produto de software, no início temos uma ideia de botarmos um filme que faz 30 por uma linha, e o cliente só vai usar-me, eu vou dizer as características. Após usarmos Scrum, vamos fazer essas características primeiro, e muito provável que nunca vamos fazer aquelas que não são do que isso, que não são do que isso. Assim, também reduzimos o excesso de requisitos. Reduzimos os passos necessários para atingir o fim da aplicação. E também reduzimos a ambiguidade. Reduzimos assim também todas aquelas fases monótonas de temos que descobrir tudo o que o cliente quer. Aquestas coisas vão sendo descobertas passo a passo, a cada incremento, a cada nova peça. Como cada peça construída é um deliverable, é muito mais fácil de testar, e é muito mais fácil, é muito mais isolada, e quando nós temos uma menor probabilidade de encontrar erros e encontrar defeitos, as peças são encontradas na hora, e são resolvidas na hora. E também reduzimos os tipos de espera, isto porque o cliente pode muito cedo não salvar o software não para uma coisa completa. A ideia também é esta. Também, com isto, o cliente pode direcionar o desenvolvimento. E reduzir a passagem de mão. A passagem de mão é quando eu deixo de programar um componente que eu estou a fazer, e passo para outra pessoa. Essa pessoa vai ter que aprender tudo daquilo que eu estou a fazer, vai gastar o mesmo tempo a aprender, o tempo que eu estou a programar. Ao reduzir essas passagens, não estamos a ganhar precisas. Então, reduzir mais. O Scrum é uma conversão, digamos assim, um princípio líneo ao desenvolvimento do software. No este caso, à gestão do desenvolvimento do software. No Scrum existem vários papéis, mas são duas personalidades que estão a... Estas são duas personalidades. Neste caso, está a perguntar nessa caricatura. Existem as galinhas e os porcos. As galinhas são todas as pessoas que mandam vitais. Os porcos são aqueles que dão o longo, são aqueles que fazem. Isto é importante perceber isto. À frente, vamos voltar a falar. A história é... A galinha diria-se ao programador, caso o cliente diria-se ao programador. Quer dizer, é que tal fazermos uma... É que tal fazermos um restaurante? É, não sei como é bem que há estas coisas. Para... Por exemplo, teópolis. O Economex. Por exemplo, teópolis. Estás envolvido em um pouco comprometido. Perfeito. Uma das personalidades é o... Existem outras personalidades neste lado. Existem os stakeholders. Existem os clientes finais. Existem todas aquelas pessoas que mandam vitais para a aplicação, o utilizador. Mas todos eles são representados por esta pessoa. Este é o verdadeiro cliente. Este é aquele que representa... É aquele que para nós, para a equipa de desenvolvimento, é o cliente. E é este que vai tomar decisões. Este define o objetivo do produto. Defina... Aquilo que ele vê no produto. É ele que define as histórias. É ele que... Que diz... Estamos a ir... Ou não estamos a ir no bom caminho. E é ele que vai definir a prioridade. Uma coisa muito importante. O retorno do investimento de cada componente. O cliente tem que ter tal noção de que aquela peça é mais valiosa que aquela. E é ele que vai definir essa prioridade. É claro, apoiado pela equipa de desenvolvimento. A equipa de desenvolvimento... Somos os porcos. Estou mesmo. Estou mesmo. E eu tenho vocês em ser porco. Porco em JavaScript. Um porco de programa em JavaScript. Dois. É mais ou menos igualmente. É uma equipa auto-organizada. Isto é muito importante. Aliás, um sistema de todas as peças são tão simples que todas as peças são importantes. Isto é muito importante muitas vezes. É uma equipa auto-organizada e multifuncional. Isto significa que, quando se organiza sozinha, não tem que receber inputs externos para se reorganizar, para dizer, olha, tu faz aquilo, tu faz aquilo. Não, não precisa ser inputs externos. Não existe isso. Nem pode. A equipa tem que ser capaz, totalmente capaz, de direcionar o desenvolvimento de um sprint. Tem que ser tudo dentro da equipa. Multifuncional, porque todos os desenvolvimentos da equipa têm que ser capaz de fazer, seja qual for o componente. Claro, por eu hoje estar doente, hoje não posso ir, aquele componente de JavaScript, que é crucial para o desenvolvimento, Alguém vai ter que fazer. Mais ninguém gosta, mas alguém vai ter que fazer tudo o que toda a gente sabe. Não é necessário ser especialista em tudo. Existem especialistas na mesma. Mas se toda a gente tem que saber de todas as áreas do projeto. A equipa também é responsável por fazer estimativas de cada componente pedido pelo cliente, e cada componente a ser produzido por um determinado sprint. São estes elementos que vão definir o custo. E eles também fazem as tarefas. Eles convertem uma história lada pelo cliente, uma visão do cliente, em tarefas para a produção. Garantem a qualidade. Garantem a qualidade porque cada componente é testado por si pelo meio do elemento. Então, os elementos da equipa também são responsáveis por testar. Não existe um tester. Existe um elemento da equipa que também é responsável por fazer os testes. em uma classe. Ah, pode haver um elemento especialista em testes. Mas cada elemento da equipa é responsável por garantir que os testes para a sua unitá, para o seu complemento, funcionem. Isto é um documentário. E esta equipa toda em conjunto vai no final apresentar o produto ou vai apresentar o livro ao cliente. Scrum Master. Este é um porto especial. O meu chefe de projeto adorou essa imagem. A pessoa precisa usar a imagem. É o líder. Esta pessoa tem a obrigação de direcionar equipamentos. Esta pessoa vai retirar todas aquelas coisas do Ah, hoje eu não posso, estou devendo, ou estou atrasado. Essas coisas todas. Todas as coisas acontecem. Esta pessoa vai fazer com que essas pessoas estejam a trabalhar. Independentemente de quando aquilo acontece. As pessoas vão naturalmente atrás dele. Vai facilitador com... O ser facilitador é exatamente isso. É resolver os problemas para que ninguém seja impedido. Se for preciso ir buscar um telemóvel, um SPTO com umas características, como um andareito por baixo, ele vai ter que o descobrir, porque é preciso caminhar. Ele vai desenrascar aquilo. Protege a equipa. Este proteger a equipa significa que ele vai ser o interface entre o cliente e a equipa em todos os momentos e não são programados para o cliente se unir com a equipa. Existem. Existem. Existem as memórias específicas para os clientes e a equipa se encontrarem. Todas as partes envolvidas se encontrem. Existem outros momentos em que ninguém interrompe a equipa. E a pessoa que faz o interface é o Scrum Master. Ele tem essa função de proteger a equipa. E também vai, este Scrum Master, vai ajudar o Product Owner, que é o representante fluente, a escrever as suas histórias e a preencher o Product Backlog e a reorganizar o Product Backlog. O Garantir o Processo Scrum. Esta é a pessoa que vai dizer, nós definimos que para o processo que nós estamos a usar, que é mais ou menos 70%, porque é 100% daquela, o ideal. Há existindo interrompetivas e tal, as coisas do RAND, o sustento. Esta é a pessoa que vai garantir que as pessoas estão a fazer aquilo que se comprometeram para fazer. As pessoas têm que seguir o processo. Vou fazer também uma pequena explicação do processo. Isto foi a imagem mais simples que eu encontrei sobre o processo. e explica tudo o que é, realmente, restritamente necessário. O Product Backlog. O Product Backlog é um artefacto deste processo. É aquele componente onde toda a agente tem acesso. Toda a gente consegue manipular e mexer e corrigir. Embora seja o Product Backlog o responsável pela gestão deste produto. Ele vai colocar lá tarefas, vai lá colocar histórias, vai lá colocar as suas, as coisas mais mirabolantes. Eu quero uma bola a rinchar no campo. Porque ali tem um benefício feminino que eu consegui ganhar milhões. Também tem que pôr lá um motivo, que é para procurá-me-la perceber qual é o objetivo daquela coisa. Ele vai criar, vai colocar lá esses políticos, essas histórias. Vai criar, vai calcular o valor que aquilo tem para ele. Vai ajustar-se com o custo que a equipa já desenvolveu. A sua estimativa. Ele vai calcular o retorno que aquilo tem para ele. A partir daí, preutiliza e entrega o trabalho ao seu negócio. Esta é uma lista em comprovante mudança. Isto é, provavelmente, a coisa mais vantajosa que tem para o cliente. O cliente viu, hoje, uma garrafa d'água, mas ele tinha sonhado que ia expensar um derrafal. Mas começou com uma garrafa, dessa forma. Entretanto, ele agora quer uma asa, e depois quer uma colha azul, depois quer uma foto maior. E, se calhar, no momento em que pensou inicialmente, tinha visto eu criar duas asas. O que começou a desenvolver. Começou com um pouco mais pequenos. Mas a equipa não fica. Eu posso pedir uma coisinha? Agora tem que pedir uma coisinha. A equipa é responsável de estimar o custo desse componente. Independentemente desse componente se impacta ou não. Ainda é mais responsável ainda de dar uma estimativa muito certa das coisas que são prioritárias. Há uma estimativa grosseira, tirada assim um bocado ao ar quando as coisas têm pouca prioridade. Mas, quando as coisas se aproximam do todo da prioridade, a equipa tem que cuidar de um impacto muito concreto. Uma opção já agora. Aqui a visão de projeto, a visão de projeto de reciclo, não é algo mais ou menos fechado ou com solidade, mesmo que seja modular. Ou seja, eu tenho referências a determinadas tarefas ou determinadas coisas que têm de acontecer como requisito de produto. E, pronto, isso tipicamente é um caderno de requisitos e que sejam sempre assim. Nesta técnica, o que acontece é que é definir uma ideia, é definir um buscópio e eventualmente vão ser definidos módulos. Digamos assim, se vão suceder ou não nos juntos. Ou podem correr em paralelo. Mas, isso não dificulta um bocadinho a visão de custo técnico. O que acontece é que, se o desenvolvimento tinha uma arsa, eu tomei na altura uma opção de desenvolvimento para aquilo que lhe foi pedido. Se alguém, de repente, não podemos fazer um upgrade disto, agora não, porque isso mesmo é com os materiais. Mas, depois, o desenvolvimento principal para o português. Sim, mas isso pode também não ser levante a juros a ser produto. Só não levante a juros um crédito muito curto. Um crédito muito curto, se calhar, não tem sentido. Tem um crédito longo. Tem todo o sentido. Imagina que, se levá-los um produto com uma situação de valor mecánico, ele traz esse mercado lugar. Imagina, tu crias um conjunto, inventas um software software, mas podemos chamar esse software como uma case de borracha para um iPhone. Entretanto, estás a desenvolver aquela case plan, vou-te criar por aqui nisto hoje, vai ficar todo o aspecto do justinho. Entretanto, sabe o iPhone 4? Aquela coisa que tu tinhas tanto de trabalho a fazer, deixou-lhe ter sentido. Podes usar as mesmas partes iniciais, mas, para a frente, vais ter que mudar o negócio. Isto é por ver se, se calhar, vão ser um componente de um software. Sim, sim, eu vou clicar em questão aqui, é um pouquinho de ideia. Sim, também é que se pode aplicar. Filipe, deixa-me adicionar aí uma coisa que pode, se calhar, ajudar a responder alguma coisa. que é, isso também depende muito de como as pessoas gerem o projeto. Podemos partir da gestão baseada de crame, de uma ideia lata e depois aí vamos programar a longo tempo, como podes pegar simplesmente num caderno de requisitos, e tu sabes que tens estes requisitos, ok? Vamos passar para a prioritização, e essa prioritização é feita pelo Product Owner. E há uma coisa muito importante, que ajuda a explicar essa questão de uma asa ou as duas asas. É, o Product Owner tem um commitment. A partir do momento em que ele diz, olha, eu quero isto com uma asa. E depois um dia chega lá e diz assim, ah, eu quero isto com duas. Epá, pois. Mas não é assim. Podemos abortar tudo. Só que cuidado, porque o abortar tem uma data de implicações extra. Mas, ou seja, existe esta palestra. Vamos já passar aí. Está a ver. Isso... Porque nós colocámos, existe esta lista que está continuamente em mudança, em popular, mas há um ponto. Quando tu falas aí mudança, não é mudança do que é para fazer, é a mudança da ordem. Mudança da ordem e do que é para fazer. Mas parte do problema não tem castas coisas. Mas a questão é assim. Esta lista muda ao longo do objeto natural que muda. E esse objeto que muda é a flexibilidade e a agilidade. Mas essa lista não impacta no suprito que está no poder. Exatamente. Isso é importante para se fazer. Existe, há uma fase para exportar as tarefas. Desta lista, o que corre é? Que é por nada que nem mora em mente. Mas pegámos. Nesta junião, nós juntámos todos, ao secretário, a coluna de uma festa, há pessoas que estão com um cliente. Normalmente há muita conversa, não tem sentido nenhum, mas há, mas em 4 horas consegue-se tirar 3 que são úteis e depois é o que é decidir o que é realmente importante, aquilo que ele precisa. E ele vai aquele bocadinho que está ali em cima. O cliente, ou apoiado lá pela equipa, porque às vezes há conflitos que podem ser desenvolvidos do quanto outras fases, muitas não contas. Mas a parte importante é que ele vai escolher um conjunto entre as histórias que são realmente importantes para aquele momento no mercado. E esse momento no mercado é um momento, é um espaço de um mês, é um espaço de duas semanas. no final desse tempo, ele vai poder utilizar aquelas características que ele vai retirar na sua vez. O objetivo máximo é que eu hoje, com um cliente, escolho estas tarefas complementárias e sei que daqui a um mês eu tenho um produto baseado naquela coisa que eu escolhi. Para agora, eu consigo utilizá-lo já. Eu consigo ir demonstrar, eu consigo entender os meus clientes, aos meus interessados, ou seja qual for o negócio, eu consigo utilizar aquela compreensão. Nesta reunião, é preciso retirar dois resultados. Um é o objetivo final daquele sprint. O sprint tem um conjunto de tarefas que vão ser produzidas. Não quero dizer que sejam todas concluídas. É difícil. Ao final de vários sprints, a equipa começa a fazê-las todas. Começa a aceitar e ficar oleada. Mas numa fase inicial, é difícil. Mas há uma coisa que tem que existir, que é pagar ativos com o senhor. Tem que existir um objetivo e esse objetivo tem que ser concluído. E nem que toda a gente se esfole. Esse é o nosso. Mas eles não conseguem concluir. Por quê? Porque ele foi o nosso chamado e tem para cada uma das tarefas. Eu estou... Olhando a minha experiência, é difícil nós calcularmos, planearmos um mês de trabalho e acertarmos a ordem. Vamos precisar... São precisos. Sim, 160 horas por cada elemento da equipa. É muito difícil. Mas há uma coisa que nós podemos fazer. Nós temos, pá, prioritário. São 100 horas por cada elemento da equipa. Esse é o objetivo final. Depois temos o resto, que é o complementos adicionais que nós damos. Para acrescentar valor. A única função é acrescentar valor. Só podem ser íntimos para acrescentar valor. Não há cá coisa que a gente achou disso. Mas 30 dias não é... É assim, 30 dias é um exemplo. É obrigado a dizer 30. 30 dias é um exemplo. Pode ser 15 dias, pode ser uma semana... É considerado o exemplo de uma vez. Por quê? É capaz de ser o tempo máximo em que as pessoas conseguem programar alguma coisa sem se esquecerem. Eu também. Se programar alguma coisa durante dois meses, eu falo que chegar ao meio do segundo mês e já não lembro-te-te a vina pelas primeiras semanas. Não faço a mais pequena ver como é que estava. Não consigo testar aquilo se quer. Vou ter que andar a ler o código que estou a fazer. Relembrar tudo. Criar documentação. E o mais importantíssimo, o cliente já não se lembra do que é que foi lá dois meses atrás. Exatamente. Também existe esse código. O que era isto? Isso é... Do lado do cliente existe. Além do cliente não se lembrar do que é que se faz, também perde o interesse. Se nós estivéssemos um mês inteiro sem dar feedback ao cliente daquilo que ele viu, que eu acho, e é aquilo que os livros dizem, não sou eu que estou a dizer, mas também concordo, é o limite máximo para o cliente manter o interesse. Naquele momento o quanto tem que ser, tem que receber qualquer coisa. E eu acho que tem a ver com a fase dos salários. Acho. Não tenho a certeza, mas acho que é isso. Quando o governo apagou e não optou-se durante aquele espaço de tempo, não viu nada de novo, perde o interesse. Por que fazer um problema? Em Portugal, podes fazer um sprint de 5,7 em 20 dias. Pode pagar. Pode pagar. Só para pagar. Só para pagar. Só para pagar. Só para pagar. Pode pagar. Pode pagar. Pode pagar. Pode pagar. Três em três dias. Nós usámos sprints de 15 dias, isto também porque nós somos um bocado frescos, e nós não conseguimos planejar com muita certeza tritania. Além de que... Acho que 15 dias é um normal. Acho que 15 dias é razoável. 15 dias é razoável. Quer dizer, uma semana perde demasiado tempo. Um mês vai se esquecer. Nós fizemos também uma semana, não é isso? Fizemos uma semana e fizemos 15 dias. Diz-me uma coisa. Vamos fazer uma experiência com o Luís, vamos ver se nós conseguimos nos organizar com esta vez. Diz-me uma coisa, não há... Mas já lá vamos, já vamos pensar com essas coisas. Só há ferramentas para fazer estimativas. A ferramenta é o mais simples possível, é possível imaginar, papel e caneta é perfeito. Ok, mas isso não é um empírico. A estimativa não é feita, e isto para mim é uma diferença grande. A estimativa não é feita em horas, é feita em esforço. Exatamente. E isto muda claramente o paradigma das coisas. Eu sei que às vezes é difícil, mas a maioridade de esforço correspondem a horas. Não. Não. Depende da valência. Depende da valência. Depende da valência. Depende da valência. Tipicamente o que acontece é que encurtir a ideia de que não pensem em horas, pensem em quão difícil isto é fazer. Porque eu costumo dar um exemplo. Imagina. Escrever, fazer com que fique bem, se deres mil linhas é uma coisa, se calhar, ou escrever a mesma linha dez mil vezes vai demorar muito tempo. Mas já é fácil. Qualquer macaco faz aquilo. Agora, resolver se calhar um bug naquilo que aquilo de vez em quando aparece, ou três vezes não, se calhar demora pouco tempo para resolver, mas a dificuldade de o encontrar é muito elevado. Isto muda. Não. Porque eu posso demorar dez horas para resolver o bug, porque ele é muito difícil de encontrar. E se calhar demora vinte a fazer a mesma coisa em vezes. Porque quem trabalha com o programador? Dicas. Dicas são horas. Dicas são passíveis. Dicas são passíveis. Dicas são passíveis. Dicas são passíveis. São horas. Eu sei. É difícil. Mas não é fácil. Mas não é fácil. É difícil. Também pode-se precisar mais tempo para montar o trabalho. Por exemplo, o ideal das equipas é até dez elementos. É uma confusão. Equipas mais campeonais são mais altas alças. Mas o elemento de esforço de trabalho pode aumentar a equipe um bocado mais. Pode. Nós também chegámos à conclusão que aumentar a equipe faz um juízo. É isso que dá. Passa a ter. Aumenta-se. 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 É em duas fases. Aumenta-se. 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 É uma fase com o cliente. Uma fase só da equipa. Mas esse dia não é dia de desenvolvimento. É muito certo. Se nós passarmos de 30 dias para 15 dias, dividimos o exame em que o cliente chega, e numa fase inicial podem chegar, depois podem repetir a reunião do dia seguinte, que não compreenderam muito bem, o cliente não estimulou horas, quer o cliente, quer a equipa, basta, se for um elemento da equipa que se atrase, é sempre mau, mas é muito pior quando há um cliente atrasar-se. Numa fase inicial outras coisas vão acontecer, então, nós temos que ter a certeza de que temos os elementos necessários, e quando nós temos todos os números necessários para essa reunião, se nós fizermos uma aproximação de o número de partes em que dividimos o sprint, dividimos também a reunião do planeamento, mais ou menos coisa, e a coisa vai funcionar. Vocês conseguem ter um pedante de horas na reunião sobre o quê? É só a manhã que posso passar na reunião? O que é que se faz? No nosso caso, nós temos um representante e um cliente, ok? Se o cliente não presta, digamos assim, é uma maneira de dizer, nós temos que ir ao cliente que é outro representante, neste caso. Aquele representante que aquele cliente nos arranjou, não serve, porque nunca está nas reuniões, porque não responde com uma termina de funela, então nós temos que ir arranjar outro, temos que ir arranjar outro representante. ou alguém que tenha autonomia suficiente para mexer no reclaw, para não ter interesses e experiências, e para tomar decisões. Próximo básico. E esse aqui é o Product Owner, é um representante, é uma pessoa que tem autonomia. Diz-me só uma coisa, quando pões ali, 30 dias são úteis? Ou é mês, mesmo? É um mês. Não, são 30 dias. 30 dias são duas semanas. São quatro semanas ao mês. 30 dias é uma fase das pessoas. 22 dias úteis. Sim, é plena. É plena. É plena. É plena. Não, não, não. É plena. Não. Porque uma maneira de se organizar isto é dizer-nos, a todas as primeiras, as segundas-feiras de cada mês, temos uma reunião plenamente. Depois daquilo tem a ver com os salários. Esta é a prática, a realidade é que tens os salários. Um gravador das sete da manhã à uma da manhã. O que acontece muito também é que, Por que os dias no final do sprint vão ficar longos? Isso é mau. É normal. Não é normal. É normal no princípio, claro. Mas depois ao longo do tempo isso vai desaparecer. Os dias são longos no princípio do sprint. Quando a pessoa vê o esforço... Depois o pessoal não está se animando para o projeto. É, e normalmente quando chega a essa altura já está mais caldinho, porque o sprint já está controlado, já não há aquela coisa de fazer, temos de fazer, está tudo atrasado e alguém deixou uma coisa... A tal estratégia, as pessoas começam naturalmente a fazer as minhas coisas mais difíceis primeiro. E é uma evolução natural. As pessoas vão buscar um ponto e atacam logo de frente a coisa que dá mais trabalho. Normalmente dá mais fio. Na direção de planeamento deve-se também fazer uma coisa muito importante, que é definir o que é que é feito. Para o cliente o ser feito pode não ser a mesma coisa que o programador. Para o cliente basta ser feito e ser feito. Não é preciso ser feito e testado. O escópio do programador deve ser feito e testado. É preciso sincronizar esta ideia de forma a que toda a gente entenda o que é que é ser feito. Porque isto vai ser importante para a promovação no final de um livro novo. Ele é um programa. E tem mais de dúvida em que está disponível aqui em cada um de quadros. O Sprint Black Talk. É que às vezes há a recurso de experimento, há cálculos matemáticos. É só o produto toner é que eu sei que vou lidar. Exatamente. Imagina-nos termos uma fórmula matemática na bolsa que temos lá no programa e não sabíamos que estava saco bem-se. Nós temos que ter o produto toner disponível para nos atender e para nos tirar essa dúvida. Isto antes de chegar à fase de entrega. Antes de chegar à fase de entrega tem que estar pronto. Não pode estar quase pronto. Ou falta só dirigir a reforma. Não, é pronto. E isso é o objetivo. Tenho aqui uma pergunta sobre as questões de entrega e esta fase de entrega. Tipicamente o que interessa para a empresa ou para a equipa é que o toner aceite aquilo. Agora se faz parte da organização do próprio toner, fazer os testes que entenda, apresentar os defectos e tudo isso, não é? Também. Pode ser. Mas não é o ideal. Não é o estar ideal. O estar ideal para isso funcionar bem. O ideal é que a equipa garanta a qualidade do produto. A equipa tem que se certificar que tem todos os elementos necessários para fazer um bom produto. Isto antes do final de frente, de referência. Se o durante de frente, para ser uma loja inesperada, tem que ter alguma importância. É uma coisa... Não, uma coisa eu tenho razão. A qualidade é... Uma coisa é a qualidade para a filha e a qualidade para o cliente. A verificação e a avaliação. Uma coisa é como um reventado. Mas, se calhar, ele depois de utilizar, vê. Epá, eu disse que era isto, mas não era isto. Mas é isso que ele está a dizer aí. Quando tu fazes o levantamento de requisitos, e ao longo do ciclo de peruta, que tu fazes um tipo de feedback com o cliente de psique, tu fazes um segundo de prioridade. E quando eles socem de prioridade, já tem que estar sofisticado. Quando chega ao cliente, o cliente não pode dar ideias? Não, não pode dar ideias... Só tem que estar ouvindo essa possibilidade. O cliente não fazemos e vamos apesar ainda não. Não há outras. Pessoal, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. O cliente não e a gente vai fazer aqui. E essa é a mensagem que foi transmitida à equipe que eles eram alunos de dentro. Aqui, para eles eram alunos de dentro. Como veniam que quer que entregar ali, e chegou a altura e entregou que o cliente diz É pá, mas isto ainda não está pronto, faltar mais o seguinte. Volta a entrar para a nova tarefa no Backlog. Exatamente. Isto é correto. O que é onde está pronto? Existe. A qualidade é superada. Exato. Sempre a incrementar a qualidade. Existe aqui uma outra potência, que é numa fase inicial, com o nosso computador, na altura descrita para o Backlog, nós dizemos qual é o objectivo de cada história. E eu, no papel de visitante, quero me registrar para publicar um artigo. Aqui a parte mais importante é o para, não é o resto. Aquela parte é o que toda a gente diz. A parte para o objectivo é aquilo. Eu quero ter porque quero ter. Isto temos que evitar. Nós temos que saber bem qual é o objectivo daquela tarefa. E só assim é que nós estamos garantindo para o lugar. E é exatamente essa coisa. Se, no final, aquela... o produto entregue for igual às histórias, nós temos com uma grande taxa de certeza que aquilo vai ser percorrido como o que o outro quer. Não, não, é que se não for, a pessoa não tem que ter outra história. E não se apercebeu o processo, o cliente andava usando ideias e exigiu, e não exigia histórias precisas para especificar tudo. Sim, não se sabe de almeia. Exato. Mas o emendado pode ser do que qualquer tipo de equipa. Sim, mas a equipa tem que certificar que todas as tarefas que são reais. Não pode confiar que o cliente sabe se há algum dúvidas. E não pode ter dúvida, não pode permitir a ambiguidade. O problema é sempre a ambiguidade. O script para a corte é a parte que... É a pequena de uma lista de tarefas que vai evoluindo, mas muito mais fechada, e é só organizado da típica. Ninguém tem que mexer naquilo. Ninguém tem que... Toda a gente pode ver, todas as geolinhas, podem pegar... Fazer... Mas não podem interferir. Se houver alguma coisa que mexer disto com um componente externo, pode ser necessário parar. Parar significa pensar melhor no sprint. Simples. E o cliente tem que perceber isso. O sprint. O sprint é uma sessão de trabalho de vários dias, e o objectivo máximo desse sprint é produzir, até para produzir, ou para converter o sprint em facto logo no livro. O sprint é que eu tenho algumas fases, tenho uma fase diária, tenho uma opinião diária, que é o que toda a gente dá o seu status. Em que só temos três perguntas para responder, quanto mais rápido melhor. Não é obrigatório ser 15 minutos. 15 minutos é o máximo, dependendo do tamanho da equipe. A equipe pode ser dez elementos, ou cinco elementos. O tempo máximo é 15 minutos. Porque também há muita equipe em crash, também se procura mais eficiência. O que é de fazer o melhor trabalho? Ou o que é de fazer o trabalho? Existe uma frase única. O que é de fazer um melhor trabalho? Ou um melhor trabalho? Peço desculpa pela ambiabilidade da frase. Pois é, não é? O que é que impede... Aquela pergunta é o que é que está a impedir o programador de fazer o melhor trabalho possível? Ah! Uma duvidazinha que tenha, seja o que for, o Scrum Master tem que retirar o seu dúvida. O Scrum Master nem tem que ir consultar 300 mil pessoas. Aquilo é, o que é que fizeste? O que é que vais fazer? O que é que você deixe a fazer? O que é que fizeste? O que é que fizeste? É o que é que completaste. Sim. O que é que fizeste? Sei lá, eu posso dizer, olha, eu tive o programa de JavaScript. No dia seguinte, eu não tive o programa de JavaScript. Não. 10 dias seguiço aquilo que mora. Mas o que fizeste, não é que eu tive o programa de JavaScript. É, eu acabei... E se a funcionalidade permite... Quer dizer, eu estiver trabalhando na funcionalidade do tal. Não é... Uma coisa é, estiver trabalhando na funcionalidade, eu terminei a funcionalidade. É coisa mais importante. Acabei, passo o fim... Esse é que é o que é que fizeste. E porquê que é que completaste, não, o que fizeste? Porque, a partir disto, vai ser que um burn-down chart, que vai ser utilizado pela gestão para acompanhar o desenvolvimento. E se não sei lá, o que é que fizeste? Eu sou sempre um andamento linear. Já agora, uma sugestão para a reunião linear, é ser feito em pé. Sim, sim, concordo. Toda a gente é em pé que é para morar em pé. Nós... As reuniões diárias também combinávamos, estávamos todos assim em grupo, estávamos... Fazíamos esta reuniãozinha, em que, no início, ninguém não liava nenhum, mas não vinha mais ninguém falar. Era só nós. Mas nós depois começámos a fazer esta reunião, à medida que a irmos tomar um café. Ou seja, nós ali conseguimos poupar o tempo de café, aqueles 15 minutos, foi o tempo que nós íamos tomar café, e estávamos a fazer um relatório de estado. Aliás, não sou mais um seminário, fomos tomar café, fomos um relatório de estado do caminho, para voltar a fazer o tempo. Mas os 15 minutos é por cada pessoa? Não. É a reunião total. É a reunião total. É a reunião total. Não é obrigatório ser 15 minutos, não é dizer, ah, isto só durou 5 e tal, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. É o tempo. Já agora, uma questão, a lua em que o Brasil quer fazer o trabalho, isto não é respondido durante a reunião. É o que impede, não é? 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 Sim, sim, sim. Lá está. O escramarça pode ter sido. Perguntar uma coisa à primeira pessoa, ou seja, ficar no cargo, ter cliente, qualquer coisa. Não é? Não é? Mas a pessoa só tem que responder a essa pergunta. Como as coisas vão ser tratadas, e as coisas é outra? É outra parte. É... 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 No final, no último dia, do... do spring, aqui faço aí, tem um dia, ou mesmo dois dias, dependendo da praticidade, hum... No final, toda a gente se reúne, todos os envolvidos, hum... para efeito de simplicidade, acho que a gente teria que explicar tudo. Se tudo o que é cliente, é o Prologger, que é o representante, que não existe ao seu evento. Apresenta-se o trabalho real, apresenta-se a faça de demonstração, é importante como que o programador demonstra aquilo que fez, e é importante como que o Prologger, o Prologger, o Prologger, o Prologger, o experimento. Durante esta faça, há uma demonstração real. De preferência, na máquina do programador. Não funciona sempre. Às vezes. e é feito a entrega de deliverable. A entrega de deliverable, é exatamente o que for a funcionar no sítio, durante o que é que se vai a funcionar. Daí é fazer essa demonstração na máquina do programador, porque é para não se proteger. O que é que nunca funciona quando faz a entrega? A entrega é uma tarefa própria só para aquilo. Há... 30 por uma lista. Ou o servidor cresceu, ou o programa de SSH, ou... 30 por uma lista. Uma coisa, tu aí falas que os participantes são o Product Owner, qual é a tua opinião acerca de teres mais pessoas de opinia, mais stakeholders a assistir à apresentações? Totalmente de acordo. Stakeholders, especificamente, quando tens vários stakeholders, é um projeto mais apetecível. E somos interessados. E essas pessoas são uns que vão pagar, são uns que vão avancar. Essas pessoas têm de lá estar. Essas pessoas têm de lá estar. Essas pessoas têm de lá estar convencidas e têm de lá estar com um bom trabalho. Ok. E são completamente a mesma coisa, porque essas pessoas estejam-se a fazer. Mas, no entanto, como... o single ringable neck é o Product Owner, como é que existe essa interação entre os stakeholders que têm as opiniões e que pagam, e o Product Owner que é quem tem a responsabilidade de prioritizar isto? Entre o... Eu nunca me preocupei com a parte que vai entre o Product Owner e o Stakeholder. Ok. Isso é a responsabilidade meu. Eu só sei que se o Product Owner não servir, tem que agarrar a dor. Ok. Tem que ir lá os clientes a dizer ou alguma rejeição para pagar isto? Mas tem alguma experiência com isso? Alguma coisa que tenha funcionado? Tens visto? Ou... Até hoje, sou uma... Numa empresa anterior no estado. Me aconteceu no... Eu próprio... Não está disponível. Ok. Mas, normalmente, a empresa sabe muito bem quem é a pessoa que vai por a frente do cara. Ok. Vamos estar à espera que essa pessoa seja perfeita ao primeiro dia. Claro, claro. Tudo isto tem a perfeição como uso. Portanto, isto tem que se olhar. É uma coisa que tem que se educar também. Todos os envolvidos do projeto estão presentes na primeira parte. São quatro horas. Eu pergunto o cenário de 30 dias. Nós fazemos isto em duas horas e isto chega. Também o que pode implicar no que é assim tão complexo que demora um dia inteiro a demonstrar. Então, foram apenas duas semanas de desenvolvimento. Duas horas chegam e só vai ver se puder chegar para alguma frase que se deseja. E, às vezes, é o suficiente para o cliente. Para o cliente que esteja. Fazemos a entrega ou agendámos o emprego. Dependendo dos casos. Dependendo da complexidade. A ideia que o cliente fique com total consciência de que aquele cliente está perfeito. O que é que pode continuar a partir do dia. Pode ser reorganizados. A seguir, a equipa sozinha. A equipa, neste caso, o Scrum Master. Vão ter uma nova reunião em que já não envolvem, já não existem galinhas. Normalmente só os foquinhos. Vão falar do que é que fizeram, mas mais importante do que fizeram. Vão analisar todas as fases do desenvolvimento. Desde o primeiro dia, desde a primeira reunião do sprint até ao final. Vão dizer, nós podemos melhorar isto. Podemos terminar esta parte mais rápidos. Podemos fazer as reuniões enquanto estamos com a café. Por exemplo. Isto é muito importante. Isto é o que vai fazer. Se nós ensinarmos, se nós educarmos, segundo o manual. Aquela coisa rígida, processo Scrum perfeito. Ao final de três ou quatro sprints, não vai ser melhorado de qualquer maneira. Já vai ficar em frente. As pessoas vão modificar um bocadinho o sprint. Mesmo assim, o Scrum Master tem a responsabilidade de fazer com que toda a gente siga as novas regras. Porque eu vou analisar o que são regras. Então a gente tem que seguir as novas regras. E tem que seguir também. Tem que proteger as regras que existem. Estes artefactos que estamos a falar são as coisas que a gestão pode ver. E todos os envolvidos, todas as partes envolvidas no nosso projeto podem consultar. Para tomar mais variadas decisões. O Product Backlog é aquele que nós temos, já falamos, que tem todas as coisas que nós imaginámos e sonhámos. Para ter o nosso sonho. O Sprint Backlog é aquele que nós estamos a dever ser feito. E tudo o que já fizemos nesta sprint é a nossa nossa tarefa. A Kanban Board é onde nós... Há muitas maneiras de trazer isto. Isto é completamente livre. Mas uma maneira muito simples é que nós temos... Cerefas todas que... Cerefas todas alinhadas. O Brasil tem uma ideia diferente. Ele tem um sprint assim, todo. Mas isto é uma das maneiras de fazer as coisas. Nós colocámos aqui as nossas tarefas. E há uma medida que alguém que está avançando tem um post-it. Qual você dizer, estou a fazer isto. Assim, no post-it. Não estou lá. Não estou a fazer isto. E se tiver um problema, vai lá como muito possível. No meio possível, que é para chamar a atenção. Nós não fazemos isto. Mas gostava de fazer. Não temos espaço. Não temos espaço. Não temos espaço para fazer. Mas temos outra solução. Nós temos... No nosso comportamento de sprint, nós temos estados. Vários estados. Com problemas de notas. Feitos internamente. Não é a ferramenta estante. Vamos dar depois como é que nós aprendemos. O dano é importante para o gestão. Chega lá e diz, já temos isto, já temos isto. Já posso dizer o que bem? Aquela parte já está. A verdadeira precisa ter aquela dinâmica de gestão. Não tem nada a falar. Mas é simples. Itens não planeados. Há uma coisa que acontece com o programa de sprint. Aparece todo tipo de coisas que nós nunca imaginámos que vão acontecer. Por mais extensiva que seja na reunião. Mas também não adianta a reunião ser muito comprida. Porque vão sempre aparecer coisas. E essas coisas são colocadas na tarefa. E não no sprint atual. Essas coisas que são indispensáveis para o sprint. São colocadas no sprint atual. E tem que ser feitas na mesma. Durante aquele sprint. Daí o cálculo de esforço. E não o cálculo de esforço. O cálculo de esforço permite um espaço para essas coisas. Nós conseguimos. O normal num programador é dizer. Ah, isso é fácil. No invés de lembrar-se do tempo que demora. A escrever uma linha de código. Para fazer aquela coisa que alguém pediu. Mas só se lembra do tempo que demorou a escrever aspecto. Mas não se lembra do tempo em que o programa deu a compilar. Do tempo em que o programa demorou a abrir. De ter que reiniciar um computador. Por que? Por que? De uma literaria qualquer. Essas coisas não contam. Só conta a parte que é fácil. Daí então. Isso deve ser pelo tempo de esforço. E há um tempo mínimo. Não existe tal coisa. Como um esforço de 30 segundos. Não existe. Há um número de esforço. Pode variar. Há quem use de 1 a 8. Há quem use de 0 a 100. De 0? Não existe. De 1 a 100. Em que o 100 é o intensável. Normalmente fazem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. De 50 a 100. Os cálculos são feitos dessa forma. E depois a partir do dia que são cálculos. Normalmente. Acho que nem. Nem. Ou a partir da velocidade existente. Para os... O Burntown Chart. Existe um muito básico. Que é mais ou menos está rico. Quer dizer, aquela linha cinzenta de quem é que está ali. É a nossa estimativa do desenvolvimento. Aquela linha cada um dos objetos. É a importância. A quantidade de componentes que nós já fizemos. Por favor. Aqui, então. Por favor. Vender se quer mais está. Todos nós já passamos por esta. Por isto. Isto passou a isto para o programa 25. Tem dias. Este cálculo tem dias. Achei que era muito claro. Este é o problema que nos faz escrever alguma coisa dessas à gestão. Faz-nos querer ter-se tanto. Precisamente por causa disso. Que é nós fazemos uma coisa. E tanto as coisas mudaram. Ninguém nos diz nada. E no final, afinal, não era assim. O que é que é que nós podemos vender à gestão? O que isto nos dá? Isto dá à gestão? Estas coisas foram aqui. Bem, enfim. A equipe vai se comprometer. Conseguimos pegar estes benefícios. Tirámos novamente produtividade. Porque retirámos toda a camada de gestão. Feita quer pelo project. Uma coisa dolorosa. Quer pela qual de a senhora o ensinamento. Eu continuava lá o elemento. Para ele ser testado por outro gajo. Depois vamos receber reportes. Vamos enviar para lá. Depois de novo. Tipo, o formador era portado pelo testes. Visibilidade e transparência. Nós estamos continuamente a dar feedback. Mesmo que o gestor, que o superior irá aqui, não o tenha pedido. As coisas que são colocadas são complicadas. Ou são acessíveis num documento público. A verdadeira, de forma parede, fixado. Todos os dias. Aquilo tem que estar causado todos os dias. Previsibilidade e controle contigo. Isto é uma coisa muito importante. A gestão tem que ter a possibilidade de chegar ao projecto e dizer Parou aqui. Ou paras aqui alguns dias. Ou continuas daquela forma. Continuas de outra maneira. Tem que ter a capacidade de gerir e organizar. Porque as coisas mudam. O cenário muda. O mercado muda. E isto permite que mesmo a gestão consiga reorganizar rapidamente o meu tipo. E sabe que aquela data pode fazer uma alteração drástica. A data do final do split pode fazer muitas alterações. Aí, tendo esta informação, consegue saber o custo que tem a alteração naquela data e o custo que tem a alteração naquela data. O livro de data alterar requisitos. É da mesma forma. O que vai vender? Vender a ideia só, por si só, não funciona. Chegarmos à beira da gestão, que eu tentei. Chegar à beira da gestão e dizer Não temos este processo. Tem que o livro e tal. Pode ler. Tem que uma brochura. Não funciona. Vender o processo, por si só, não funciona. O ideal é vender resultado. Não entrar pela moda. Toda a gente faz, não pega. E nunca, nunca dizer Queremos ter isto porque o nosso cliente vai-se continuamente alterar os nossos desejos. Nunca fazer isso. A coisa mais importante é resultados. Agora vou falar da minha experiência com o software. A aplicação do Scam na empresa onde estou, atualmente. Como é que o software já tinha um maior e tal desenvolvimento. Dois anos de estudo para trás. Já tinha design, já tinha muito desenvolvimento para trás. Tinha uma coisa muito chata. Tinha clientes diferentes. E concorrentes. Concorrentes não entre eles, mas concorrentes em termos de refusivos. Os softwares estão de competências e cada um faz. Cria aquilo à sua visão. Um softwares que requer muita customização. Tem que ser feito concorrente, tem que ser feito pouco tempo. E o mesmo do Libramo tem que produzir um resultado para dois clientes. Essa é a parte do maior desafio. Na altura tínhamos cinco elementos. E tínhamos o problema de estarmos a fazer uma gestão com o project. Nós perdíamos à vontade um dia só por causa do project. Cada pessoa. Se nós notássemos o tempo todo, cada pessoa podia perder um dia só por causa do project. Era uma coisa descomunal. Aquilo dava problemas de todas as maneiras. Mas dava uma pessoa se atrasar cinco minutos e eles arrecavam tudo desordenado. E as pessoas tinham, havia vários problemas das precedências. Uma pergunta. É uma equipa de cinco elementos? Mais gestão? Mais manutenção? Ou... A cada equipa de cinco elementos são os picks. São os picks. Ok. Quantas pessoas é que têm de gestão? Quantas... Como é que faz a manutenção? São duas coisas diferentes. Mas pronto. O Scrum Master era responsável pela manutenção do software em termos de instalação. Só para garantir que o software estava a funcionar. E as equipas vão ter que andar lá a instalação para retirar o software. Retirar o software. Retirar o software. Não faz isso. É o Scrum Master. Imagina. E o que é que acontece? Imagina um bug que seja considerado como crítico que é encontrado a meio do sprint. Um bug crítico é colocado imediatamente no sprint. Uma coisa que impeça o software de configurar o funcionamento normal é colocado no sprint. É a primeira coisa a ser resolvida. Ok? Não vai ser incluído no deliverable. É resolvido. Um bug não crítico. Pode ser colocado no fundo a prioridade ou pode ser colocado no backlog. Dependendo das coisas do grau de gravidade. Se o bug é crítico isso quer dizer que pode precisar de entregar um deliverable ao meio do sprint? Não. Podemos, quando muito, entregar um patch. Ok. O deliverable é para o futuro. Ou seja, não tem equipa. A manutenção é feita pela mesma equipa? Pela mesma equipa. A equipa é responsável. Ok. Não tem equipa, por favor. Funciona. Problemas que nós tínhamos, além daquele cenário, nós tínhamos um giro de modo... Toda a gente era especializada. Eu fazia a parte de JavaScript e uma parte de serverlight. Havia um outro elemento de fazer toda a parte de comunicação. Havia um outro elemento de fazer toda a parte de comunicação. Havia um outro elemento de fazer a parte de comunicação com o serverlight ou com o servidor. Havia pessoas só de servidor. Havia... Dizem que se uma pessoa faltasse era o carácter. Aquilo não é não simples. Ahm... Tínhamos o auto-fale que é quando alguém está à espera de outras pessoas. Todo o processo em Project dizia que eu só posso continuar quando volar no CLOI, logo eu vou ter que esperar 3 ou 4 horas que eu tenho que inventar uma coisa para fazer. Tínhamos uma... e tínhamos a necessidade de deduzição, o que é que tínhamos de fazer? Lá está, quando nós temos espaços, e nós não temos nada para isto, é aquele espaço, porque nós temos uma cadeia a respeitar. Temos que inventar coisas para fazer isso. Tínhamos os envelhecimentos dos testes, é isto. Quando nós começámos a desenvolver um produto, nós fazemos os testes. Então, os requisitos mudam, nós colocámos o produto e não alterámos os testes. Isto é muito normal. Felizmente, nós já estávamos a trabalhar orientado a testes fundamentais, desde o início do projeto, as coisas foram fáceis de corrigir. Para sempre, como é que nós começámos a fazer isto para... Como é que nós começámos a fazer? Nós reuniões em equipa e dissemos assim, isto era bom para nós. Nós temos a certeza que isto era bom para nós. Então, o que é que nós fomos fazer primeiro? Porque é, organizámos um dia, marcámos um dia que nos juntou toda a empresa, toda a empresa, todos os elementos, por favor, mesmo as equipas que não eram, que não tinham nada a ver com a nossa. E apresentámos a nossa ideia. Como é que nós íamos fazer? Apresentámos a nossa solução. Apresentámos o que é que custava-nos de ter. Depois de apresentar isto, estávamos aquilo a adorcer os dias e fomos pedir a aprovação à excelência aos futuros. Quando nos deram a aprovação, vocês vão fazer uma experiência. Podem fazer a experiência desta maneira. Mas nós queríamos tudo no project. Esse foi o resultado. Nós queríamos tudo no project. Mas podem continuar. Isto é o cenário que nós fizemos na primeira reunião. Isto não é verdade. Está aqui neste gráfico. Eu não tenho o gráfico antigo. Nós tínhamos, era uma lista com duas colunas apenas. Foi a primeira ideia quando nós começámos a colocar coisas. Nós começámos a pegar tudo o que era requisito. Tudo o que era histórico. De coisas que vão montar todos os papéis. Todos os conhecimentos são do check point. E começámos a colocar os requisitos deste documento. O atual que está aqui lá. Que não era assim. Era mais frio. Mais preto. E nós definimos quem é que ia ser o secretário de massa. Continuou a ser a mesma pessoa que tinha um certo projeto. Mas ficou com muito menos cargo. Definimos quem é o Product Owner. O Product Owner começou a ser um patrão. Ele é que é o representante dos clientes. Não podia ser um cliente. Mas havia uma pessoa interna. Pode ser uma pessoa interna. Pode ser uma pessoa que representa todos os clientes. e todos os utilizadores. Essa pessoa vai decidir qual é a direção dos clientes. E fizemos um Backlog. A segunda parte da primeira linha. Nós demorámos aquele tempo todo. Nós demorámos aquele tempo todo com um sprint de 3 dias. Definimos o primeiro objectivo. Um objectivo simples. Fizemos o primeiro sprint. Um sprint de 3 dias. Vocês. Vocês querem fazer uma pergunta. Vocês na primeira reunião. Quando não definem o Backlog. Vocês dão já uma macro estimativa do curso do projeto? Nós na primeira reunião não demos estimativas. O projeto é interno. Mas é preciso apresentar ao cliente estimativas de curso. Para as partes que eles querem. Ali existe. Existe tempo de espera. Porque há sprints dedicados para o cliente. Há sprints dedicados para o cliente. Embora as partes de curso estejam partilhadas. Existem esses esforços de organização. Agora nós temos que dar prazos. Na altura não tivemos que organizar essa forma. Tínhamos o histórico do modelo em project. Tínhamos o sistema do modelo em project. Tínhamos o sistema do modelo em project. E partilhámos depois com o dozeiro. Com toda a gente. Todos os envolvidos do projeto. Até ao que se gravar. Este não vai concluir. Isto foi a nossa decisão. Não é obrigatório que este seja. O Pronto Backlog é partilhado mesmo por todos. Ele também chama-se o Old Mac. Há uma outra maneira de chamar aquilo. No primeiro sprint. Nós fizemos três dias de sprint. Fizemos o stand-up ao início da tarde. Fizemos assim uma experiência. E uma coisa que nós deparámos é que, afinal, tudo não era assim tão complicado. Em três dias. Na primeira retrospectiva nós ajustámos assim. Nós fizemos esta experiência com esses três dias. Vamos melhorar isto. Vamos melhorar os documentos. Nós fizemos os resultados. Pediámos o nosso Burntown Chart. Fizemos... Ajustámos as horas das reuniões. Quando é que as coisas haviam de acontecer. E fizemos, naquele momento, uma ligação com o project. Só veio a ser mais eficaz, mais ágil. O truque para pôr isto project. É no project onde pôrmos os sprints. Em vez de pôr as tarefas na história. Pôrmos os sprints. E sabemos que aquele project tem doze sprints pela linha. As tarefas que vão ser executadas nesses sprints. E eles estão no próprio parque logo. E isso permite à gestão fazer as suas contas. Eu não sei como é que trabalhamos aqui. Também me interessa. E... Dá mais flexibilidade à gestão. E para nós podemos trabalhar. Sem termos que andar a gastar ativo com o equipo ultimamente. Já agora, comentário. Acho que isso é importante. Dizeste porque, muitas vezes, e não é o vosso caso do project interno, mas muitas vezes os clientes, com ou sem scrum, exigem o project. Exigem. E ao mascarar o scrum e o project, dá-se o... O processo interno está preservado, mas dá-se o project. Desde os objetivos dos sprints, como marcas para o project. Como artefacto que pode utilizá-los. Não é mascarar isto. É uma coisa concreta. Só que tem uma medida certa. Uma vantagem. Tens uma medida certa no project e faz com que tu não perdas tempo na equipa. A pessoa só tem que realizar lá o quê? Não precisa fazer mais nada. É uma grande vantagem. Ainda não falaste, meus caras. É tudo que disseste que era a grau dificuldade e que eu... Sim, nós... Isso foi o quê? Sim, portanto. É importante. Eu posso explicar essa parte no final de um momento em breve. Os peritos seguidos. Não foi logo o perito, o imediatamente a seguir, porque foi exatamente a cenário. As coisas foram muito lindas, mas a ideia é que os peritos seguidos passaram a ser de 15 dias com objectivos reais. os objetivos daqueles que o cliente queria. Direito fechar o assunto. É... Isto foi logo o início. Após os primeiros primeiros dias tivemos um objectivo de experiência, com um determinado requisito. E estes objectivos a seguir eram... Já... Mãos à massa. Vamos ao luto. Reservámos espaço para partida de conhecimentos. Isso é muito comum e importante. Para retirar aquele problema de cada um desastre. Todas as semanas há uma sessão, e continua a haver uma sessão, em que alguém da equipa vai ter que explicar. É uma sessão muito parecida com esta. Vai ter que explicar como o componente faz. Vai ter que explicar a tecnologia. Vai ter que explicar a sua parte da framework. Para toda a gente que quere saber. Isto vai continuar... Isto existe. Vai continuar a haver e tem resultados espetaculares. Uma sessão muito parecida com esta. Quanto é que é este tempo? Nós temos... É calendarizado. Dependendo das tarefas. Nós temos duas horas ou quatro horas. Nunca tivemos um dia. Mas... Todas as semanas existe uma altura, uma vez por semana, uma aula. de algo que pode obter... Pode obter projúntios. Explica que a equipa está toda parada, até lá. Hum? Explica que a equipa está parada, até lá. O que implica que a equipa está parada, até lá. É o mais valido. Hum? Está parada. É o mais valido. Isto também é ajustado para a parte de nós. Nós temos um conjunto de trabalho que é visual. É só visual. Eu sou o pessoal que trabalha com a parte visual. Mas eu vou precisar de mãos à massa em outros momentos. Então vou tentar planejar o mais cedo possível esse componente visual. Essa aula visual. Vou ensinar as outras. E rapidamente eu tenho a apoiar-te. Conseguimos produzir mais pressa. Os prints são direcionados ao objeto de documentos. Tem outra questão dessa reunião. Não é só para o conhecimento, mas é. É a construção da SONICOS. E os tarefas em cada um. Porque se é muito importante a descrição do weblog. O que é que é? E vocês até têm testes funcionais. Como é que chamas-se? Os másteres funcionais. Os másteres orientados a... O que é possível assistir? Aqui o que percebo é que quando nós temos trabalho que é muito direcionado. Esse tarefas muito bonito a construção. Perde-se um bocadinho porque é que é o objetivo. Nessa... Nessa... Aula. É possível que haja exatamente o englobamento. Estamos a lembrar um bocadinho. E mais... Eu fiz assim e isto vai condicionar talvez que tu faça o passado. E isso é como é que está construído a todo esse tempo. Este andar. O que é isto tem a ver com as pessoas que é a exceção de um elemento de equipa. Sim. E nós vimos que era muito eficaz fazer as coisas daquela maneira. Porque esse elemento de equipa ficou muito difícilmente louro. Ficou muito depressa. Tudo no dia. É um espaço no eixo. A gente ficou capaz de produzir qualquer componente. Mas... Com o acompanhamento de equipa, com essas aulas ficou capaz de produzir. Desculpa. Volta. Essa é uma forma que vocês arranjaram de... De certa forma de fazer code review das coisas. Como é? Ou... Tenham outra intenção. Mas é que é mais... Tipo uma tecnologia review. Quando eu... Inventei uma coisa. Estou utilizando a aplicação. Exato. Entretanto... Era vantajoso com que toda a gente usasse essa coisa nova. Ok. Tipo... Imaginamos uma framework que é VVM. Ok. Que vai acrescentar o trabalho. Se alguém receber uma tarefa que passaria por uma coisa daquela... Como a vai fazer? Não a vai implementar? E se eu partilhar... Exatamente. 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 Mais uma aula disso. Exatamente. Desculpa. Aqui ao canto. Toda a gente vai poder usar essa ferramenta. Mas é uma vantagem. Ok. Estamos a partilhar. É uma equipa está a crescer. E a equipa está a ficar... A tornar-se capaz de fazer muito mais. E o crescimento aí torna-se especial. Ok. E como é que lida-se a uma diferença significativa de um índole entre uma equipe? Não sei se és o teu caso. E se te parece móvel, quando tens uma equipe, todos têm mais ou menos o mesmo patamar. Mas se tiveres pessoas muito juniors, pessoas muito séniors... Sim, o ideal das pessoas juniors é matá-las a milhões. Põe-me um ajustador de trabalho mais difícil. Deixem-nos encargos. Mande-nos mesmo ao vivo. Funciona. Mais ou menos, estou a ver um gás quente, velho? Muito bem. Mais para a parte da base da bateria, sei lá. Fiz as leiras aqui. Desculpa. Mais ou menos? A ideia que estou a dizer é que as pessoas numa equipa de Scrum tem que ser elementos bons. Tem que ser pessoas... Há elementos que já estão preparados para isto, há outros que não. Há uma diferença de experiências. E todas essas experiências se tiver conta. Não vais pôr uma pessoa capaz de sair da universidade com muito pouca experiência igual a muitos outros. Todos iguais. Sempre matados. É uma coisa impressionante. Toda a gente está a fazer mais ou menos. Não vais pôr essas pessoas numa equipa de Scrum. Vais pôr pessoas com experiência em trabalho, com valências diferentes, em áreas diferentes. Experiência até é com... Em quais as pessoas são diferentes? É com conhecimentos... Tem que ter uma em comum com as pessoas que vão trabalhar. Mas... Com conhecimentos diferentes. Essas pessoas aí vão acrescentar valores. Essas pessoas é que vão se produzir. E vão mesmo se produzir. Os júniores terão que acompanhar. Agora, uma coisa que não se pode fazer é colocar os júniores a fazer tarefas secundárias. Isso nunca se pode fazer. É um erro colocar as pessoas que não têm capacidade, que não atingiram a maturidade para desenvolver um produto comercial, colocar tarefas secundárias que não necessitem dessa capacidade. As pessoas nunca vão ganhar essa capacidade. Ok? Se nós queremos que essas pessoas se tornem elementos da equipe, porque somos obrigados a tê-los a nossa equipe, tem que ser. E também faz parte. Nós queremos que eles o produzem. Então nós temos que expor a produzir. Claro. Porque há alguém. Vai haver alguém na equipa que vai ser o... O prejudicado vai ter que andar sempre em cima dele, sempre em cima do acontecimento e vai ter que abrir. Apenas as alturas, dizer, olha, desculpa, já me fazes mais, agora eu não tenho que ser a fazer. Isso pode acontecer. Aí talvez faça-se entenderes uma política mesmo da equipa. E como digo política, é o entendimento entre todos de ou pair programming, ou seja, emparelhar uma pessoa mais experiente com alguém menos experiente. Ou então, se isso não for tão útil, desde mesmo code review oficial, aí se calhar até pode fazer sentido para toda a gente, para espalhar conhecimento, mas em particular para as pessoas que são mais juniors, para os indicar, ou seja, deixá-los trabalhar, deixá-los errar, mas ter ferramentas internas, processo, para tu corrigires esses erros durante o sprint. Isto não é Scrum, esta parte, não é Scrum, isto foi uma coisa que não aconteceu. No meio daquilo, o Scrum, um dos requisitos é que é que toda a gente seja, que sejam bons, e que todos sejam mais ou menos ao mesmo nível global. Porque a gente vai aí, de experiência, de experiência, então mais ou menos vamos sair. Isto é o requisito normal, mas isto não é o cenário que vamos ter para todas as pessoas. O impacto que nós tivemos no projeto foi garantidamente isto. Nós conseguimos, e direto ao assunto, nós conseguimos produzir, com esta atitude, nós apenas produzimos aquilo que as mulheres querem. Nós não produzimos, ah, por lá faz aquilo, mas não leva para nada, mas faz uma coisa bonita e tal, o que está mais bem, e tira cafés, e quando não quer aquilo, tem uma marca de café. Produzimos as coisas que ele quer, e isto é que é o valor para o cliente. E também, portanto, quando ele quer, quando se define um project e é assinado e as coisas que são assinadas, raramente as coisas mudam, o resto chama-se change requests. Exatamente. E aí é permitido pelo mesmo nível de esforço, até numa percepção comercial do próprio cliente, é permitido dizer, não, eu ando há seis meses atrás disso que isto ia correr assim, mas vocês, eu preciso agora adiantar o modo normal. Nós temos um cenário, há uma coisa que as pessoas ficam a fazer no momento. É normal, não sei porque, mas é normal. Porque um sistema de relatórios, um terceiro, um projeto, as pessoas ainda não têm maturidade, se for sempre a utilizá-los no produto, há de metade do produto, já estão a tentar produzir o relatório. As pessoas vão dizer que fazem, que é minha e tal. Nós não fizemos isso. Nós fizemos a parte, fizemos toda a parte de esforço, ficámos todos os e-mails, e o cliente pediu, eu quero um relatório, eu quero um relatório, eu quero um relatório que faça SPTO. E isso foi o que ele teve, porque ele ficou super satisfeito. Porque ele fez rápido. Teve na altura que eu queria. Era naquela altura, e ele disse, ah, mas eu só vou voltar a pensar isto daqui a um ano. Mas só naquela altura. Poder satisfeitos é a coisa que toda a gente quer ser. A gestão basta disto, os primeiros bastam disto, porque as equipas estavam bem, as equipas estavam substituídas, para arrumar os venenos aos becos e essas coisas. Relatados à gestão, a gestão conseguiu ver na equipa, assim, à vontade, isto, desse largo, isto teria tipo o mínimo, o mínimo num tenado split. Mas conseguimos produzir o dobro dos componentes, o dobro do que reproduzir, o que não esperava. E eu acabava o componente, e ia ao sprint, e o meu colega já estava a fazer dois à minha frente. Pá, o pessoal depois acaba por fazer esse tipo de coisas. Ainda não brincadeira que estava, o pessoal ainda estava sempre motivado. E sempre abriu, e não espera. Mas já bateu a seguinte. E uma coisa que é muito boa, o melhor esforço da gestão, um chefe de projeto inédito. Este é o tal esforço que eu estava a falar, acerca de TOSCAD. E melhor isso, não há tanto esforço em toda a linha de gestão. Desde o presidente da empresa TELF, todas essas pessoas pouparam uma quantidade imensa de trabalho, só por causa de precisar essas coisas do próximo. E só porque eles podem chegar ao mesmo quadro da equipe, à sala da equipe, e ver que tem lá todo o material necessário para tomar consciência do que se passa, para tomar isso aqui. Diz-me só mais uma coisa, então. E a equipe em si, o esforço da equipe em horas, ou seja, conseguiam trabalhar das 8 às 5, ou continuam a trabalhar das 8 às 10? Convém o plano calendário. Nós temos um solução, nós temos horário livre. Mas dentro desse horário livre, temos uma parte que é obrigatória. Nós temos uma margem de erro para frente e para trás. Eu estou perguntando. Se tu, ao dia a dia, no final desses esforços, desses sprints, reparaste que a equipe conseguiu fazer isto tudo dentro das 8 horas de trabalho? Sim, sim. Ou continuou a fazer fora das 10, 11? Não, isso acontece no início. Numa fase inicial nós vamos ter muitas falhas. É normal, é uma questão de amadurecimento. Nós não vamos tentar adivinhar tudo ao início, não. Não temos storage suficiente, não temos, para andarmos o suficiente para trás, para conseguirmos olhar para eles e ter um meio maior problema. Nós oferecemos os 6, 7 sprints. A equipa começou a produzir entre o horário. Se nós, em 6 sprints, começamos a ficar aliados, a falhar muito pouco. Não estávamos ainda assim no ponto, mas também não é necessário ser mesmo no ponto. Estamos muito perto, já estamos muito perto. Nós não conseguimos prever que há aquele dia vai acontecer. Pode ser mais... Mas a minha pergunta é, há aquele dia comigo a sair às 6 da tarde? Ou há aquele dia comigo a sair às 10, às 5? Ao final de 15 dias, se houver um dia que nós temos que sair às 10, não sei tão mal. Mas isso acontece. Mas não é o normal. Mas diminuiu essas saídas às 10? Sim, sim, sim. Exatamente. Isso produziu. O nível que tínhamos anteriormente acontecia. Temos parado, depois tínhamos que andar lá, 10 horas seguidas, ou mais. Neste caso, acontece mesmo. Não é só isso. Só acontece nos riscos que as pessoas querem. Logo numa fase inicial, estou a fazer o mais inclusivo. Uma coisa que estarei mais vulgar. Desculpa, posso perguntar uma coisa? Vocês, não sei se durante tanto tempo que têm estado a usar os grandes, já entraram novos elementos na equipa? Sim. Já, portanto, elementos que não conhecem o projeto, e têm que se integrar no projeto, têm que aprender a se calhar, a tecnologia e algumas coisas? Sim. E se tínhamos que fazer algum ajustamento aos pontos de esforço para este elemento? Criou-se tarefas específicas para formação. Mas ainda este é uma formação de um elemento que foi a formação de equipa. de todos. Aproveitar os meus componentes, nós temos que explicar a toda a gente para ensinar o nosso lugar. Mas com exemplos práticos. Mas eu fiz assim e fiz assim e fiz a sala de esforço para o que não. É melhor mesmo sessões de fazer. Eu quero perguntar também de outra forma. Vocês, quando são isolados, têm uma capacidade de concretização de pontos de esforço. Sim. Quando entram em outro elemento, ele tem menor capacidade. Sim. O menor elemento vai ter capacidade. O que acontece a nível estimativo? Tem de ser adaptado para ele ou não? Esse elemento só vai entrar... Nós queremos ver o elemento. Chegou a meio de um sprint. Durante aquela semana e meia que faltava, foi completamente ignorado. Isso não há milagre. No outro lado, a ter entrado no sprint. Entrou em contas. E aquelas primeiras... Não é que calcula o tempo? Acho que a pergunta é como é calcula o tempo. É... Deixe retirar os pontos de esforço. Naquele caso, que fui ao tutor. Metade dos meus pontos de esforço foram retirados. Mas... 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 A ideia é um recado dessa. Numa fase inicial, neste momento, estamos iguais. Porque embora tenham pedido metade, já estará ganhada metade do prodígio. Por isso os coerce estão. O que interessa é... O caralamento de equipa é um investimento a longo prazo. Por isso... Como fazer estas ideias? Isto é uma ideia muito fácil. Isto foi aquilo que nós chegámos. O nosso melhor... O nosso melhor pack log. Já tínhamos um com mais colunas. E nós vimos que a coisa mais... Ali está... Time. Aquilo é o esforço. Nós temos lá em... Em tempo. Em tempo. Ok. Porque são horas. Mas é uma estimativa alta. E... Nós temos a zona. Como se aplica o... Essa história. As histórias. Os requisitos. Os bugs. É só colocar aqui. Aquilo é indicador. A dizer o que é. Se for um bug crítico. Aparece aqui o que é. Se for um bug crítico. Se for um bug crítico. Se for... Críticos. Tipicamente. Novo babaco. Logo. Mas... Tem suporte. Ah... Aquele lado. É a prioridade. Aquela prioridade. Vai ser utilizado. Como pode ser... Para ser... Colocado no sprint. Num sprint. Nós no sprint. Vamos resistendo. As horas que tivermos. Aquele dia. Isso nós não precisamos. Estarmos a dizer. O que é que vamos a fazer. 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 É... À medida que as áreas vão evoluindo. Nós começamos. Uma zona de boa utilização. Que é onde dá algo. E essa realidade. Entretanto. Queríamos mais uma tarefa. E aí. Queríamos uma tarefa nova. Eu sei que a pessoa que assinou. A pessoa é autónoma. A pessoa é capaz de ensinar. Mas deve ser possível. A pessoa. Quando concluir uma tarefa. Vai olhar para o sprint. Ao sprint. Para a cloud. E vai dizer. Eu consigo fazer aquela tarefa já. Não vou fazer. Mas tem que ser. Até que consegue fazer já. Até que consegue fazer daqui a duas semanas. Essa não quanto. Essa vai lá para o campo. Quando vai chegar. A pessoa. Vai fazer. Vai escolher uma tarefa daqui. Desenvergonhante. Às vezes. Acontecem que. Coisas como. Aquela lá em cima. Tem duas pessoas assinadas. Uma tarefa. Pode acontecer. É o duro do esforço. Isto é. Uma maneira. Muito simplista. De apresentar isto. Só para lendário. Está aqui em baixo. Que a coisa utilizada. Da cá aqui. Isto é um. Barmedade. Isto é um barmedade. Isto é um barmedade. É que nós vamos concluir. Muito cedo. Como parece. Nós temos ali uma tarefa. Que conclua para 70 horas. Para levar a figura. Mas aquela linha. Eu não sei as cores. Por isso. Desculpa. Esta linha que está aqui. Deve ser. 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 Azul. Obrigado. Diz. Quanto é que falta. Quanto é que falta. Para concluir. Nós estávamos a andar de prece. E daqui para a frente. Ainda não temos nada. Não continua. Até o fim do gráfico. Ainda não continua. Por isso. Nós aqui estamos a concluir antes do tipo. Isto também nos mostra uma tendência. Se concluímos, porquê que não estamos a ver? Porquê que a linha azul não está no zero? Eles ainda estavam por dia 21. Ah! Que ferramentas devemos usar? Vou fazer isto. É o mais básico que é possível e usar as introspectivas para melhorar. O mais básico que é possível para quem sabe um simples papel, um aparelho para um barbital. Foi o nosso primeiro bom encontro. Foi um papel. O papel do aparelho para o lado, mas uma fotacópita. Outra a gente vê. E depois fomos adaptar-nos ao Google Docs. Porque era muito rápido. Era muito fixe um gancho que ela ia para lá. Quatro. E aqui o fotacópita estava a ver. É espetacular. Agora acho que o checkpoint já comido. A nova pressão. Não nem sequer nos vemos ao esforço. Vou falar para o outro vídeo. Isto são cartas de esforço. Isto não é fenda. Isto nós não... Cada pessoa tem um baralho destes. Cada elemento em que tem um baralho. Em que... Quando houver uma... Uma reunião em que seja preciso estimar o tempo, seja do que for, Qualquer seja uma tarefa da Splinter ou uma tarefa do Backlog. Cada pessoa vai sugerir o tempo que é necessário para que eu compreendo. Como neste caso do esforço. Que é cada unidade que está ali. Isto são unidades de esforço. E as pessoas vão dizer todas... Mais ou menos... Três. Às vezes, uma pessoa qualquer diz... Doze. Faz parte do trabalho do... Do Skeramaça. Descobrir do que é que essa pessoa acha que é doze. De vez que se converse com os outros que é doze, ou se os outros que conversem que é treze? Isto é um truque que é espetacular, dá para depois fazer uma aproximação ao Jardim. Há sempre um que sai muito fora do grupo. Estão quatro a dizer uma coisa muito parecida, do 3-4-4, e o outro diz 20. É muito normal dizer isso, mas nunca é sempre o mesmo. É completamente auditório. Pode ser para a mesma tarefa. Para a mesma tarefa. Mas isso também permite identificar necessidades na equipe, no departamento de conhecimentos, porque alguém pode ter lançado de 100 porque não fazes ideia de como se faz. Por isso eu faço. Eu sempre trabalhei em Java, segui o tipo de HP, um tempo. Se me dissesses que conseguias aceder rapidamente por solo, eu era capaz de alojar. Porque a HP não há suporte para solucionar o sol para quem está a mão. E é que se programar cada pecinho de sistema para fazer aquilo. É muito doloroso. E eles dizem, ah, essa é uma coisa que demora 1. Estou para fazer. Aí chega lá, a festa está feita. Vem cá, a HP demora semanas. Vem cá, a HP demora semanas. Vem cá, a HP demora. Ficar bem feito. Vem cá, a HP demora. Sim, 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 demora. E nem assim dá muito tempo. Seja ou fora muito tempo comparado com o tempo que elas têm. Por exemplo, ficar na tecnologia. Outras coisas é o estar a ver mais à frente do que alguém. Calhou, aquela pessoa. Estar a prever uma situação que mais ninguém previu. Daí a batalha também fica maior. E porque normalmente quando existe uma discrepância. Tipo, uma das técnicas que nós usávamos. Havia às vezes um que saltava só fora. Ou assim um que é muito acima e outro muito abaixo. O que acontece é que as pessoas devem procurar justificar o porquê. Para tentar procurar isto que é. Será que não há alguém que se dava uma nota muito alta porque se está a lembrar que se calhar aquilo vai ter um impacto brutal no projeto inteiro. Mas também pode acontecer outra coisa que tem a ver com a tecnologia que é. Será que alguém não está a dar uma nota muito baixa porque consegue fazer as coisas muito mais rápida. Porque é curioso. Porque tipicamente, e agora está a olhar para isso e está a fazer. Estima-te, mas que interessante. Mas é a equipa que estima porque ninguém sabe quem é que vai fazer aquela tarefa. Exatamente. Que é uma abordagem diferente. Isto é quando faz isto. Quanto é que demoras a fazer isto? Quanto é que demoras a fazer isto? É quanto é que demoras? Não é quanto é que demoras, é quanto é que demoras. É uma pergunta diferente. É uma pergunta diferente. Todo o sprint é visto para a equipa fazer e aquilo é analisado para uma pessoa da equipa pegar. Porque, e isso é importante, não existe uma definição de que tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo, tu vais fazer isto. Sim, sim. E eu vou contribuir para a equipa, nunca é feito individualidade, mas sempre em equipa. Estava a luta só este no nosso paradigma, que é bastante importante. Que eu acho que esta empresa, tipicamente, o pétodo, o pétodo, o pétodo, o pétodo, o pétodo... o que aparece são macro... Sim, coisas macro... Não, não, e não, portanto, o que aparece não precisa de muita pontuação. Sim. Quem é que vai fazer essa pontuação? Normalmente é em equipa, de volta, ou não ser apoiado pelo direto. na primeira fase na reunião como é que vocês estimam o próprio o próprio o próprio tem a medida que se for conseguir a prioridade vamos a fazer vamos como esporso na provada nessa perspectiva das coisas que não são prioridades não nos preocupamos é muito esporso o que nós fazemos é para essa tarefa que é realmente importante vamos como é que já restado vai que falta e vamos acharmos que é a parte normal que seriam tarefas eu posso confiar certo o pessoal para a sua empresa e fizemos essa para que ela se acerte a aula e fizemos isso a parte de frente desculpa uma pergunta só como é que vocês dividam com o otimismo quer dizer como? o otimismo as pessoas eu acho que isso aqui demora o esforço de 8 e na verdade demora 16 o Scrum Master não tem uma margem qualquer que sempre adiciona ali não tem uma margem não tem uma margem para essas provas as distintivas nós temos aqui o caso que se aconteceu no livro de casos nós temos uma bom instrumento e na realidade naqueles não menos duas horas que o esforço no final é calcular em horas nós usámos dessa maneira fazemos um palco de esforço final calcular em horas já tentámos fazer pelo esforço não conseguimos depois fazer importar o que interessa é que no final tem que sair horas as horas representam o curso e o esforço não ali no desvio estamos a dizer que é mais para trás foi o que aconteceu ou por exemplo o que irá acontecer mas só para se querem dar um terreno vocês guardam nisso para depois quando forem todas as estimativas não é fácil isso é que não faz parte vocês guardam nisso e devemos guardar todas as prints e todos os burn-down todas as utilizá-los em conta e como vamos usar isso parece no futuro quanto tempo é que não tomou a fazer pelo concurso e quem fez não sabemos que cada pessoa conseguiu fazer aquilo em tantas horas e uma segunda vez se calhar a funcionar mais dados isso é o artefacto desse sim é o mesmo meio dos artefacts são grandes histórias é o histórico e deve isso dizer e à medida que o histórico evolui nós somos melhores nas estimativas vocês usam as horas no final nós usamos nós usamos pontos usamos pontos de esforço e aquilo que o histórico aquilo que o histórico nos permite nos permite ver é nós conseguimos avaliar primeiro qual é o impacto de entrada e ser de elementos na equipa porque quando há entrada de novos elementos o esforço por elemento garantidamente não sobe vai descer não se traduz em seta horas não para nós é sempre pontos o que custa um projeto o projeto tens o princípio de projeto sim de projeto tens uma data de coisas que estão pelo caminho nós temos é daqui a duas semanas ou quando for o ciclo na nossa casa são duas semanas tem de estar isto é aquilo que foi acordado com o momento o que o caminho quer ter agora quando se alguém demora 50 horas vai fazer uma coisa que se calhar demorava duas é pá eu sei que essas horas as horas do esforço é uma chetice muito grande e é muito complicado e nem sempre há equipas onde funciona equipas onde isso não funciona por exemplo para nós no nosso caso nós demorámos cerca de 3 meses e meio até conseguir estabilizar o que é a estimativa do esforço e o que é o esforço e o tempo porque normalmente uma coisa que demora mais tempo é mais esforço mas isso nem sempre é verdade mas normalmente é eu acho que a pergunta dele e que as pessoas me verem errado era mais na perspectiva de antes de fazer a estimativa ou seja consideram um momento de pre-sales ou de sales ok tu tens um projeto e esse projeto vai ser fixo vai ser quanto tipo vai ter que fazer uma proposta que vai custar 3 meses e custa x mil euros ok isso quer dizer que tu auguras e aí pelo meio tiveste que fazer a estimativa do projeto dificilmente essa estimativa até é feita pela malta que usa o project pela mesma e depois diz assim olha isto tem que estar nesta altura e agora amanhece aí com isso e pronto isso era muito giro isso era muito giro se o que fosse lá fosse vender só vence o que está lá em baixo não é isso que acontece a pessoa que foi fazer a prevenção e diz assim o cliente vai pagar 10 ou 20 mil euros e isto tem que estar portanto na altura não é isso que acontece como é que tu retrasse mas é assim tudo lá eu estou fazendo assim funciona não sei que trabalhos no monocentrário não sei que trabalhos no monocentrário tens de fazer um preço sim exato tens de fazer um preço tens de ter o teu preço tem que ser calculado mas isso quantos recursos é que eu vou alucar quanto tempo é que eu tenho para os alucar isso que não é não é só assim queres que tu deixas qualquer coisa para a venda pois o que acontece no gráfico tu podes fazer sempre naquele tempo eu acho que é tão simples como isso é histórias à vinda isto é só um triângulo tens tempos, tens dinheiro e tens personalidade o dinheiro é fixo e o tempo é fixo o que vai mexer é a personalidade mas isso pode se mudar é para fim é para fim não é para se mudar como é que se mexer isto é uma grande vantagem não é uma coisa se for estar mais definida não é para fim mas a questão não é não é para se mudar 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 vai demorar 3 meses a concluir vai demorar 6 meses ou vai demorar 6 meses a concluir e vai custar esses 6 meses e o cliente pode mudar quando ele apetece a questão daquele calendário mas toma consciência que ao aumentar as histórias vai aumentar o desenvolvimento como é que pode pode já acontecer como o entregue para a sua empresa Mas não, a questão dos experimentos, a questão dos clientes. Quer continuar? Sim, é que a questão precisamente de estar a falar é que este processo pode ser usado. Não merece a existir um processo. Ou a organizar a equipa para manter o cliente dentro do processo de desenvolvimento para fazer o melhor para o possível. Então, é tentar estimar os seus cursos no projeto. Como é que vocês lidam com a mudança dos esforços das histórias que você já tinha feito a previsão antes? Ou seja, hoje eu tenho duas histórias no meu backlog, tudo bem. E eu implementei a primeira. E o cliente começou a usar o software. Agora, eu quero implementar a próxima. O esforço já não é o mesmo. Porque vai envolver a imigração de dados, vai envolver uma série de coisas que o cliente já está a usar. A cada review, devemos, das histórias que foram subidas, devemos recalcular os esforços. Porque o projeto muda, o mercado muda. Não, não, mas não é isso que o Caio está a dizer. O que o Caio está a dizer é, quando nós temos um projeto e entregamos um carro, está feito e acabou. A partir daí aquilo, olha, o Mica, é o que tem e acabou. O que o Caio está a dizer, eu penso, é, nós começamos com o carro e é porrante porque aquilo começa a andar na areia porque não tem capota. E depois, de repente, o que fez-se lá nas alterações, aquilo é um projeto em funcionamento, nomeadamente dados, nomeadamente coisas que estamos... Mas eu penso que isso é contar com aquela fase de... Isto é reestimado. E tem livre em boas coisas. O problema das analogias das fábricas e dos carros é que isto, o processo de uma fábrica, é um processo fixo. Já sabe o que é que isso é a dizer, do princípio afina uma alteração. Pode repetir. Exatamente. Isto não é um processo fixo. É um processo de fábrica, sim, podes imaginar. Mas tu começas com uma série de histórias que podes fazer, precisamente é que tu chegas ao primeiro ponto. Mas tem um processo por baixo, uma fábrica... Não, mas estamos a falar. Fizemos um projeto de sublime em que tu estás a... Ideias. Isto é ideia, ok? Quando tu pensas na metáfora do carro, tu pensas na ideia de uma série de partes que são juntas todas. Isto é assim, mas não é bem assim. Tu chegas à primeira fase da review, tu fazes uma história, chegas à primeira fase. O feedback do cliente vai alterar as especificações, a própria conhecimento da equipa vai alterar as especificações. E quando tu fazes a review, tu vais rever todas as coisas que vão em backlog. E fazes rever o esforço todo. E fazes outra interação. E logo a seguir, o feedback da equipa é essa coisa. E isto é um ciclo constante. O objetivo, quando chegas ao fim, naquele tempo que mais ou menos estimaste, nem o cliente tem reclamações porque ele não está bem feito. Porque ele próprio interage num processo. E é responsável. Exatamente. Estás sempre constantemente. Viver esforço. Viver tempo. Viver tudo. Isto é um projeto. É um processo de reforma. Não, mas a questão é outra. Como é que se entrega o tempo de entrega? É a mesma questão. Como é que se entrega o tempo de entrega de coisas que já foram feitas? Isto. É, penso que é mais ou menos isso. Ou seja, se eu tenho uma base de dados, eu não posso chegar lá e fazer isso só. Então, disseste que era 5 dias e agora há a mesma coisa e o cliente vai perguntar porque não é 5 dias. O que é que não é 5 dias? E vai ter que ser 6 ou vai ser 7. É isto. Porque instalar uma base de dados de raiz é fazer assim. É isto. Porque a história é diferente. A explicação. Sim. Mas a pergunta é como é que isso explica a alguém. Não, mas eu vou te falar uma história. Aquela história é depois de existir. Sim, mas quando estás a falar com o cliente. É integrante. A própria história é que ele conta. Ele quer fazer isto. E tu dizes assim, você quer fazer isto com toda essa análise. Mas não é que o cliente não quer fazer nada. Não. Sim, mas não é. Ele tem que ser preparado alguma coisa. Não, mas não é isso. Ele quer exatamente a mesma coisa. O cliente não muda de opinião. O cliente não muda de opinião. O cliente não muda de opinião. É porque assim, se eu desenvolvesse um software durante 3 meses e entregasse, e falasse assim, está pronto, pode começar a usar. E eu teoricamente cumpri aquela estimativa que eu fiz. Agora, como eu entrego os bocados, ele já começou a usar. Quando eu vou implementar outras coisas... Ok, ninguém disse que eu consegui usar os bocados. Pronto. Não, mas não. Não, não, mas não. Mas não, não! Mas, não, mas não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isto é que tu usa o cliente. Este o cliente, tu usa o cliente, que tu indica a protótipos, que tindemão dar ideia se não é a questão da direita. Claro. A questão a... É que tu trabalhava muito bem, porque na verdade, eu entendo uma coisa é mostrar se não há sentido que está a usar. A questão a... Aquilo que são deliverables... Os deliverables, o cliente, e quando tiveres o cliente e o cliente. Os deliverables são, o cliente e o cliente. Os deliverables são, o cliente e o cliente. dizer que vão com o cliente em produção. São duas coisas bem diferentes. Uma coisa é mostrar ao cliente na reunião, ok? E dizer, ah, está aqui, funciona lá, está a funcionar exatamente como queria. Outra coisa é dali para a produção. E são os mastones. O primeiro lado era, no final do sprint o cliente tem algo que ele pode usar. O problema é que o teu cliente é diferente do dele, é diferente do dele, do meu, e do outro. O próprio conceito de cliente muda. A imagem do início, o que se fala em fábrica de automóveis, que acessem todas as apresentações, limites, grama, coisa. Não é uma fábrica de automóveis. É uma linha de montagem de automóveis que responde a um script de instalação de software mal feio. Alguém aqui já viu uma fábrica de automóveis? Uma fábrica de automóveis ou uma linha de montagem? Tudo. É parecido com isto. Já vi desde a parte dos componentes, até a linha de montagem. Eu, fábrica de automóveis, nunca vi, mas já trabalhei em outro tipo de indústrias, desde pegar uma chapa até chegar a uma máquina. E não tem nada a ver com isto. Não. Há uma grande diferença entre os automóveis, ou digamos, a construção do automóvel e a programação. E a própria gente de programação. Que é a possibilidade do cliente poder alterar-se substancialmente até partir, digamos, o carro em cada cinco rodas. Na programação isto é possível. Numa fábrica isto não é possível. Na fábrica há outros tipos de planeamentos. Que é o cliente, por exemplo, querer os sofás azuis com bolinhas amarelas. E o carro já está a ser construído. É uma cenoura chica. Exatamente. E isso é o tipo de problema. Mas há determinados tipos de componentes, e já tem a ver com o CRM da própria linha de montagem, que podem autorizar, digamos, aquela encomenda de entrar em produção, até porque já teria de ser iniciada, ou ter que pegar-se no carro e ir para o carro para o lado. Ou alocar aquele carro a outro cliente, que é o mais comum. A questão deste tipo de... É muito específico. Foi aquilo que ele disse que ele queria. 15 dias depois, tu vai... Dá-se... Mostras. Mostras. Mas tu pudés mostrar, não é algo que foi específico. Sim, mas tu sabemos que é específico. Não, não pode. Eu não leio mesmo isso. A gente tem que fazer um ciclo alterações radicais e o género vão lixar completamente os timings. Não, não, não. Não, não. Histórias são muito específicas. Não se pode deixar de ser. Não pode usar muito daquilo. Mas, com um ciclo curto, a interatividade não permite, tu mudes radicalmente os timings todos, porque os timings são curtos. 15 dias, 30 dias, é complicado de repente alterar um projeto de 6 meses para um ano, porque o homem me dá uma ideia naquelas histórias que existem. Mas muitas vezes, até acrescenta funcionalidades, como eu tinha visto, que são muito valiosas para o projeto. Exato, pronto. E isso é uma grande vantagem. Tico de renunciar. E descontrole dos timings. Claro que também existem. E a questão dos de livros também é complicada, porque há certas funcionalidades que o mundo pode se dar a funcionar, porque somos parciais. Mas, se o cliente estiver constantemente no ciclo, constantemente a entrar a perceber o que é que se passa, o que é que ele está a fazer agora, ele também não pode surgir muito. E ele percebe que não precisa entrar qualquer coisa feita a 100%, porque ele está constantemente a ver qualquer coisa a acontecer. Ele vê aquilo tudo a ser construído. Todo mundo está ansioso para o tipo de paz. O que é mesmo potente é usar a ferramenta de monge para o Bruno, isto com o Jenkins, ou com o TFS. A integração contínua. É brilhante. Chega o momento de investigar qualquer coisa e ela é entregue. Aliás, as pessoas fazem o componentezinho dentro do split e ela é imediatamente entregue, e no final há uma reunião para demonstrar as coisas que foram feias. Mas as coisas já foram entregues há muito tempo. Também é possível. Só que isto depende do cliente ou do grupo de utilizadores do software. Um site de internet, ou seja, um documento em evolução, pode ser um cenário desses. E pode acontecer também de chegar àquela data que o cliente ou representante desse software quer uma direcção completamente diferente nisto. É normal. Acontece. Só que isto envolve a negociação, ou dizer assim, nós só temos mais 3 milhões contratados, nós ganhamos aqueles 3 meses para aí. O chão vai com 3 meses? Quer continuar o desenvolvimento? Mas não paga nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Onde é que tu não aplicaria este caso? Onde é que não aplicaria este caso? Sim. Em casa. Em casa? Em casa? Em casa? Em casa. A gente produza. Tive muitos anos. É publicar uma opção da Microsoft. É verdade. Tem TFS em casa. Eu vou explicar para quem é que você está passando. É verdade. Eu vou explicar para quem é que nós estamos passando. Eu tenho muitos anos a programar em Flash. E aquilo é que eu detestava. Embora tenha feito qualquer coisa a gente entrar. Eu fiz os sites para tudo o que era cantor do Rio de Portugal. Eu estou em carreira. E Manoel, Santa Maria, Miguel André. E que eram cantores do Rio de Janeiro. Chama-lhes do Rio de Janeiro. Eu sou eu. Eu gosto deles. Mas... Música popular português. Sim. Mas também é lá. Santa Maria são muito fixos. Muito moleque. Fiz muito tempo sites para cantores. Até chegar ao ponto de que cansem de programar em Flash. O Flash é muito loroso. Agora desde que fazem coisas muito bonitas. Fazem aquelas animações muito ricas a visual. Cheguei a ponto de trabalhar em casa. Já não consigo olhar mais isto. Tipicamente os processos de 7 meses. Os processos de curto. O que elas envolvem um monte de pessoal a programar. São pessoas que têm um coerço de cantar do outro lado. Quer as coisas óbvias. Quer as coisas mais vividas. Não aplicava-se grande nisso. Não aplicava-se grande nisso. Não aplicava-se grande nisso. Mas há algo a dizer. Isto é um design. Mas não para o cliente. Responde-se. Que gosta daqui. Nós estamos aqui. Temos funcionalidades. Com publicação. Não tem muito interesse contínuo. Nem... Nem... Nem se grande. Não se justifica cá. Demais. Isso é uma coisa. Agora em todos os outros cenários. Produtos. Os finais. Nós temos desde o... Quando falas produto. É real. Existe. O exemplo deste foi. Pegar um produto que já estava feito. Teve um processo inicial diferente. E na verdade o que estás a fazer é uma detenção e função. Sim. O produto tem que existir. Tem que continuar a evoluir. Senão outras coisas deixaram de existir. Exatamente. No fundo estás a... É um produto que tu aplicas ao ciclo de vida do produto. Ciclo de vida. Exatamente. Não seria algo... Sim. Custo fixo. Tempo fixo. E não sei... Depois disso... Fui fazer... Fui trabalhar com o parceiro que está hoje. Hã... Que... Fazer um projeto que é o Tira dúvidas. É um site internético. Que durou alguns anos. Sei lá... No momento. Foi apresentado num mês. Ok. O objectivo é... Vamos apresentar este mês. Então vamos fazer as coisas estritamente necessárias. O mais público possível para afrontar aqui num mês. O modelo foi este. O projeto foi apresentado num mês. Toda a gente... Digamos... Todo o que era professor. Que era um projeto de... De ligação de professores e alunos. Professores todos... Que eram os dedicados. Que eram os dedicados. Que eram os alunos malucos. Que o que estávamos a fazer. Corrigiram-nos. No passado um mês. E o software era a medida que os professores e alunos. Os professores queriam-nos. E isto... É exatamente. Para... Esse conceito que tu agora que vais explicar. Tipicamente é de chamar de minimum viable product. Para que eles estiverem interessados em saber mais isso. Sim, sim, sim. Mas a ideia é... Muito rápido ter aquilo que as pessoas estão à espera. A primeira pessoa que estava à espera era o Luís. Logo a seguir... Passou a ser... Professores. Exato. Passado um mês as pessoas mais interessadas eram os alunos. Então nós estamos fazendo incrementos para conseguir colocar o produto no mercado. E outros... 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 E há outro cenário que não é desligado, posso dizer porque é o mesmo. Quando trabalha tem dois produtos e é de projetos, ao mesmo tempo. É muito difícil também. É possível, mas os custos estão... Acho que o dado é muito difícil. Bom, quando esprender temos que usar, temos trechos. Pois não consegue garantir sempre o tempo para aquilo. E o Scrum significa que as pessoas têm... Scrum é para um decreto. Acho que para mais de um dos que sejam dele. Mais de uma edição. E se dizer gestão e manutenção... Eu não sei como é que conseguem... De repente aparece uma questão, quer dizer, não sei. Estás falando de um print... De repente aparece um bug, quer dizer... Como é que consegues nisso? Tanto bug. Imaginemos que chegou o bug a mídia. Se o bug for print que é tratado na ordem, tem que pique em pausa. Não tem que parar. O bug é a coisa mais importante. Se for só de uma pessoa para tratar esse bug, A equipa é possível até a pessoa ficar fechado, vou dizer, o bug é o bug é o bug é o bug. É lançado um patch. O bug é o bug é o bug. Quem aplica o patch? É o Scrum Master. O programador mal a casa, o seu trabalho. O trabalho está a fazer na mão de si. São Patrícia. O que diz a experiência é que equipa de desenvolvimento e desenvolvimento ao mesmo tempo? Não há há hábito, pois é um suporte. Não, tarefa de suporte e desenvolvimento ao mesmo tempo. A tarefa de suporte. Quem faz o patch é o Scrum Master. E aí ele vai decidir se é crítico ou não é. Qual o dinheiro? Porque ele vai dizer, ah, é muito importante. O que aquilo tem que o pixel para cima não conseguirá clicar. Mas se eu mexer no cartão e já dá para clicar, está mal. Está mal. Isso funciona. Isso é outro. Isso não é incrível. Não é incrível. Não é incrível. Não é incrível. Eu sei que a mesma pessoa a fazer essa filtragem. O que é crítico é aquilo que vai, aquilo que não funciona, que está a comunicar o negócio. Isso é crítico. O que não comunica o negócio não é crítico. Pode ser importante. O pessoal já está a começar a ficar complicado. Obrigado. O pessoal tem 2 minutos. O meu da Cháutica. O pessoal é a mão da Cháutica. O que é? O pessoal! O Felipe, a Tô mutirá dúvidas porque eu? Qualquer coisa a disponha. Seja à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. Obrigada.